Senhora Aparecida Essa fiel Padroeira Reconduzia Jesus, vosso povo que tem fé Mãe dos aflitos e dos oprimidos Velai por todos os filhos queridos Abençoai este povo que em vós confia e crê Maria poderosa, mediadora junto ao Filho Velai por toda gente que de vós espera auxílio E defendei todo o povo cristão Contra a maldade do mundo infeliz Em que vivemos sofrendo pecado e tentação Dai a alegria, aumentai a esperança Do povo triste que em vós tem confiança Vazei de todos os povos da terra um povo irmão Do povo triste que em vós tem confiança Do povo triste que em vós tem confiança